Mais uma vez, temos o prazer de estar aqui com o Dr. Regis Salgado Martins, endocrinologista, nosso endocrinologista, que sempre dá dicas muito valiosas pra quem acompanhou a tarde é sua. E o verão tá aí? Já chegou, né? Não tem nem o que esperar mais, já estamos nele, né? Esse calorão, país tropical, brasileiro que adora mostrar o corpo. Não é? Então agora, quem não se cuidou, agora vai ter que correr atrás do prejuízo, né? E é possível, é a minha primeira pergunta. Às vezes a pessoa realmente não teve tempo, ou teve preguiça, ou não teve dinheiro. Uma série de desculpas que o brasileiro também é bom nisso. Dá pra correr atrás do prejuízo e ainda fazer bonito no verão? Olha, o verão, teoricamente, ele começa só no final de dezembro, dia 22, né? E ele vai até março, quer dizer, então... De março, né? Fechando o verão. Se não olharmos o verão como esse espaço, sim, dá tempo perfeitamente pra isso. Agora, se eu for pensar no verão como sendo Natal e Ano Novo, vai ter que correr muito. A gente já vai passar aqui que o doutor criou dieta, assim, na verdade, uma ceia bem saudável pro Natal e Ano Novo, perfeito, disponível também no nosso site. Mas se você enfiar o pé na jaca porque não aguenta e não resiste, o doutor também tem aqui detox pra fazer nos dois dias seguintes. Antes que a gente entre nessa dieta valiosíssima que a gente já vai passar, exercícios ao ar livre. Eu sei que sempre que a gente se encontra, você bate na tecla de se exercitar, não importa, busca aquilo que você gosta, né? É bicicleta, é andar, não importa. Mas o verão pede ao ar livre. Hidratando-se muito e, lógico, aproveitando os dias bonitos. Praia, piscina, parques. Isso continua? Continua, eu sou muito adepto do ar livre, né? Eu sou muito natureza, né? Então, não que eu não goste da academia, academia é ótimo, você entendeu? Mas, assim, nada melhor que ir pro parque, você entendeu? Então, o nosso amigo, né? Nosso diretor, né, Elias? Adore pro parque. Divide isso com a gente, que às vezes ele publica. Ele vai todos os dias pro parque. É saudável. Isso é saudável. Isso é bom não só pro corpo, como pra cabeça. Como eu já disse algumas vezes até pra vocês, O exercício, qual o melhor exercício que eu tenho que fazer? Aquele que te dá prazer. Porque é aquele que você faz quando você não gosta, o resultado não é bom. Não tem. Vem o que? Lesão. O organismo reage. Você entendeu? Nós temos um grande defeito, sentia, é não prestar atenção no nosso organismo. Fala com a gente o tempo todo. E ele fala com a gente o tempo todo, até o que é bom pra ele e o que não é. E nós não prestamos atenção. Então, muitas vezes eu tô fazendo exercício que eu não estou gostando. Por que que eu não gosto desse exercício? Porque, na verdade, o seu corpo não está gostando daquele exercício. E aí pode vir uma lesão pra você parar. Pessoal, você que se lesionou, por que que você se lesionou? Com certeza. Porque o seu corpo tá respondendo que aquilo não é pra você naquele momento. Não é bom pra ele. Então, busque aquilo que dá prazer, né? Com tanto que se mexa. Exato. Aí você falou agora há pouco, olha, é verão, pede um exercício ao ar livre. Mas tem uma coisa importante. Cuidado com os horários que você vai praticar esse exercício. 10 da manhã com 35 graus. É. Então, é assim. Calor pede hidratação, muita hidratação. E, dependendo do horário, uma proteção solar. Sim. Tá. Assim, eu até... Eu tenho um pouco de ressalva com relação ao protetor. Eu acho que não tem que usar o tempo todo. Mas tem que usar em horários determinados. Ninguém vai deixar de comer no Natal ou Ano Novo aquilo que gosta. O segredo do que o doutor Regis preparou está justamente no modo de fazer. É na preparação. Explica mais ou menos pra gente. Essa dieta que eu tô disponibilizando pra você, Sônia, não é uma dieta pra pessoa que está fazendo a dieta. É uma dieta pra família inteira. Então... É todo mundo comer bem e o sabor ali gostoso. Porque é uma coisa... Tem duas coisas diferentes. Dieta não significa comida ruim. Dieta... Comer mal também. Exatamente. Então, dieta é um alimento elaborado, bem preparado, com algumas mudanças em alguns componentes. Esse é o padrão da dieta. E esse é o segredo. Por isso que essa dica é tão valiosa. A gente tem aqui, como ceia 1. Tem o peito de frango, quer dizer, o peito de peru, quer dizer, o que é tradicional nas ceias de Natal. Tem outra opção. Tem tender, entendeu? Tem... Que todo mundo adora. Olha, e assim, é uma dieta completa, porque ela tem a entrada... A ceia principal. Sobremesa e a bebida. Quer dizer, então, é assim, ah, mas eu não vou comer só aquilo. Não, você vai ter uma ceia completa. Então, tá aqui, presente pra vocês. Uau, que presentão, hein? Doutor, bebê vestido de papai, não é hoje. Assim, mas façam, eu tenho certeza que, dessa forma aqui, ninguém vai ganhar peso no dia seguinte. Beleza, nem peso no corpo, nem peso na consciência. Exato, que é o pior, eu acho que pesa mais a consciência. Sem dúvida. Porém, existem aquelas pessoas que talvez não façam a minha dieta, porque não estava na casa dela, e aí acabou ficando um pouquinho difícil. E aí comeu demais. E o que eu faço agora? Vamos trocar aqui, isso é perfeito, gente, também, olha, espetáculo. Eu até mudei aqui, até coloquei no título lá, detox, que é pra ficar diferente mesmo. Que, na verdade, é uma dieta de desintoxicação, pra poder eliminar aqueles excessos das festas, né? Então, é uma dieta basicamente mais líquido, né? Tem bastante líquido. Os dias seguintes. E aí, tem aquelas pessoas que estão de férias na praia, mas acaba tendo um churrasquinho, vai tomar um sorvete, e acaba saindo um pouco. Então, dá pra fazer também, hein? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Não mais que dois dias, porque você vai perder bastante líquido, e no verão perder líquido pode ser uma coisa perigosa, né? Então, mas tá aí, pode fazer. Vamos supor, toda semana eu posso pegar dois dias da meia-semana e fazer essa desintoxicação? Pode. Agradeço sua generosidade de dividir tanto conhecimento com tanta gente. E aí, nós estamos aqui, depois do Ano Novo, já cheio de vitamina D, porque eu vou tomar bastante só. Eu também. E vamos... Consegui sua dieta. E vamos... Mais dicas no ano que vem. Prometido, gente. Dicas novas pra janeiro. Doutor Regis com a gente pra 2020. Obrigada, querido. Obrigado. Obrigado, Sônia. Obrigado, Elias. Um abraço pra vocês. Feliz Natal e um Ano Novo excelente pra todos nós.